Meu nome é William Rabelo e junto com a Deides Portugal, eu venho apresentar essa quinta espetacular no norte de Portugal, na região de Exposende. Venha conhecer! Bem-vindo à Quinta da Culturela, uma propriedade centenária em Exposende, com redes profundas no norte de Portugal desde 1902. Essa magnífica quinta do início do século XX oferece uma experiência única e luxuosa, combinando história e muita elegância. Com uma área de construção de mil metros quadrados e um vasto terreno de 5 mil metros quadrados, esta propriedade exclusiva apresenta uma arquitetura imponente. Explore as suas generosas divisões, desde a sala grande com uma lareira acolhedora até a cozinha equipada com fogões de mag e de lenho. A suíte master, com lareira e ar-condicionado, é um oásis de conforto, enquanto três outros quartos proporcionam acomodações requintadas. As quatro casas de banho, três delas com jacuzzi, são revestidas com azulejos da renomada Vílva Lamego e as torneiras da prestigiosa marca Cifial. Esta propriedade ostenta uma garagem para os apaixonados por carros e motos, com capacidade para 16 carros e um espaço para os amantes desse hobby. Inclusive, esse elevador fica na propriedade e é uma grande mais-valia desse excelente investimento. Originalmente, a Quinta abrigava um museu de motos de uma prestigiosa marca italiana, cuja coleção foi doada para o Estado. A caldeira a gasóleo garante eficiência energética e o isolamento térmico e anti-umidade, aliado à pintura acrílica, preserva a integridade das paredes e tetos. No exterior, descubra um cenário deslumbrante. A vinha, nogueiras, laranjeiras, limoeiros e outras árvores frutíferas adornam o terreno agrícola sempre muito bem cuidado. A piscina, que também serve como tanque de rega para o terreno, convida a momentos de lazer, acompanhada por um espaço para rumos e até um anexo com trator e muita lenha. A Quinta da Coturela é um investimento sólido, com histórico familiar, que remonta ao início do século XX. As obras de renovação foram concluídas entre 2013 e 2014, assegurando um ambiente clássico, sofisticado e de ainda mais conforto. Não perca a oportunidade de possuir esta joia no norte de Portugal e contate-nos para mais informações. Portugal é um lugar que cada vez atrai mais estrangeiros e esse é um excelente refúgio com essa natureza espetacular de Portugal.